Olha galera, que vista maravilhosa a pescaria de hoje vai ser aí A paisagem é tão bonita que se não sair peixe mesmo assim eu vou postar o vídeo Prainha deserta como vocês estão vendo e o contato com a natureza é Ó, maravilhoso, eita deus, olha isso, simbora Voltando pra praia, sem corte viu, simbora Rapaz, eu já tinha pego bagre pequeno na pesca de praia, mas igual esse nunca tinha pego não viu Muito, muito, muito pequeno, esse bateu o recorde, os menores bagres pegos na beira de praia Rapaz vida, vamos embora Olha só, vamos embora Rapaz a terra, sai hein Mas, olha só isso Você tem como saltar não, que não ponemos, olha só o fogo Aí, vamos embora Aí, vamos embora Olha essa aí trabalhando peixe Olha só, olha só assim, olha só Olha só, olha só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver o que vai sair. E aí tá vindo ele, Papa Terra. Vira de lado pra sair na foto. Vai-se embora. Bota pra foto. Deixa eu ver o vídeo. Olha, mais um aí pra resistir da pescaria. A produção dos bagres. O cara brincando com os urubus, olha. Eita. A galera não sabe preservar nada. Fizeram isso aqui. Fizeram isso aqui, mas a população vem, vem na praia, olha o que é que faz, joga lixo dentro. Vê se tem uma água limpa. Tem não, é lixo. Tá vendo isso aí, ó? Barreira. E aqui tá ele. E aqui tá ele. Então, deixe seu like, seus comentários. Quem não for inscrito, se inscreva. Tamo junto. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado.